Renato Repórter Show, estamos aqui com a futura repórter do Jornal 1, Érica, e com o Léo Maia. A Érica vai fazer uma parinha dela, além do Léo, aqui entrevistá-lo. Léo, vamos ver como é que vai dar essa história. Nós gostaram, né? E eu tô adorando isso. Vamos lá. Léo Maia. Fala, minha prieta. Léo, fala pra gente, quanto tempo de carreira? Eu sei que você começou bem novinho. Então, eu comecei com 7 anos, sendo o Rode da Bola Vitória Regia. Meu primeiro cachezinho de aos 14 anos de idade, nunca mais parei. Minha vida toda foi regida por música. Minha grande patroa foi a deusa da música, né? O que você fez com o seu primeiro cachezinho? Eu gastei com as gatinhas. Poxa, eu me deixei. Tá certo, companheiro, tá certo. É assim mesmo. Vai, continua daí. Esse é o filho do Tim Maia. Me fala uma coisa, eu tenho uma curiosidade. Te incomoda as comparações em relação ao seu pai? Não, não. Meu pai era um deus da música, um grande rio. Eu sou só um mero afluente. Eu costumo dizer que o pouco que eu faço é o máximo que eu conseguir aprender com a banda Vitória Regia e com meu pai. E eu tenho orgulho. Meu pai foi um entregador de marmita e foi um dos maiores cantores do país. Eu acho que... E foi um muito mais que isso. Foi um excelente pai. Meu pai era um cara muito amoroso. A gente se amava muito. A gente era muito amigo. Eu dirigia o carro do meu pai desde os meus 13 anos de idade. Eu comecei a dirigir pra ajudar meu pai, porque ele ficava sem poder dirigir. E aí eu cantava o volante pra poder garantir a segurança. Então a gente era muito amigo. Eu passo voz do meu pai desde os 10 anos de idade. Eu me lembro de mim nos palcos do Brasil afora. Eu, pô, entendo de frequência de grave, médio e agudo desde moleque. Então são coisas assim que... Sei lá, que é coisa de pai e filho, né? Eu vi um dia o filme do Gonzaguinha. Aí tem uma frase que realmente me chamou muito verdadeira. Que quando o cabra é bão, no caso do pai, é bão, e o filho tem a oportunidade de andar com ele, ele aprende muita coisa boa. É verdade. Então eu tive essa sorte. Meu pai era um cabra bom de coração, bom de alma. E eu tive a sorte de andar muito colado com ele. Aprendi muita coisa boa. Eu vi muita coisa boa com meu pai. A gente era muito amigo. Então eu tenho orgulho. E é o meu legado, né? A história. Se você quer ver, a gente faz parte da história do meu país. Não tem vergonha disso, não. Não tem vergonha disso. É filho de político. É isso que eu tenho. E eu acho que no seu caso, ela não tinha pra onde fugir, né? Você falou que ali, naquele meio de estúdio, de mesa de som, de grave agudo, você já pensou em alguma outra coisa que você pudesse fazer, além de cantar? Caramba, eu pensar, pensar não. Porque foi tudo tão natural, assim. Minha carreira musical começou aos 14 anos de verdade, porque eu fui cair na besteira de pedir uma mesada pro meu pai. Eu falei, não pai, negócio é o seguinte, os playboys ganham dinheiro pra tomar banho, pra estudar legal, pra fazer as coisas direitinho e tal. E eu falei, que legal, quer dizer que os playboys ganham dinheiro pra estudar colégio de casa, né, irmão? Que legal, pra tomar banho, chuveiro quente, que legal. Vem cá, né? Você quer começar pela mesada ou pela cadeirada? E aí, cara, meu pai mandou eu trabalhar. E aí tinha um quiosque na frente da minha casa que rolava a sonho e falou assim, tu é malandro mesmo? Então vai ali, desenrolar com o cara, toca um negocinho. Se o cara gostar de você, ele vai te dar um dinheiro. Senão você não vai tocar nunca mais. E aí, cara, foi de defeito. Eu peguei o velãozinho, fui pra porta do cara lá, que eu conhecia desde pequeno, pedi pra tocar, automaticamente todo mundo gostou, fui dar convivência com a música e tal. Enfim, você acaba pegando trejetos e coisas. Eu sempre cantei um pouco diferenciado dos moleques na minha idade. E aí eu comecei, eu cantei em todos os quiosques. Eu me orgulho de dizer que eu fiz um intervalo do show do Jorge Bessi, porque o Jorge Bessi tocava na noite, que a gente já deu pra ganhar meu espaço. Eu cantei com a orquestra tabajara. Eu venho do baile mesmo, eu fui crooner, eu fiz festinha, eu fiz tudo. Eu não entrei pelo favorecimento na música, eu entrei pela porta de serviço. Eu me orgulho muito disso. Então, é isso. Sei lá, já tem mais de 20 anos que eu tô fazendo só isso. Léo, só pra dar uma dente sobre isso, qual a música do repertório do seu pai que você mais gosta de cantar? E as suas próprias músicas, qual a que você mais gosta de cantar? Ah, do meu pai são tantas, né? Mas a preferida. É. Eu gosto muito de você, né? Você fala uma coisa legal. Que é, me lembro que eu ganhei muita gatinha com essa música. Esse é o trabalho do músico. E aí? Cantar, fazer música e ganhar gata. Por exemplo, Azul da Cor do Mata, também é uma canção que eu adoro. Azul da Cor do Mata é uma história muito legal, que é o seguinte. Meu pai tava na casa de um amigo, chamado Junior Mendes. E aí, ele tava com uma gatinha, todo mundo tava tomando um gorozinho e tal. O Junior Mendes saiu, foi curtir a night com a gatinha. Meu pai tava duro, quebrado, tinha vindo dos Estados Unidos. Ele só tinha uma onda de roupa, que era uma calça xadrez, uma camiseta regada que ficava machucando embaixo do ombro. E aí, o tamanho de madeira que ele ganha dos anos 70, vai entender que ele odiava essa luta. E aí, meu pai ficou ali sozinho. Aí, o cara saiu. Quando o cara saiu, a porta se fechou. Quando a porta se fechou, tinha um pôster de uma menina numa lagoa azul, tá ligado? E aí, meu pai? Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, eu tenho muito pra contar. Dizer que aprendi, que na vida a gente tem que entender, Que um nasce pra sofrer, enquanto o outro rir. Sensacional, fantástico. E aí, nasceu a Suta do Mar. Fantástico. Olha que história de vida, né, Érica? Pode não me encerrar essa entrevista, mas a Érica vai fazer mais uma pergunta e o Léo depois vai falar o que achou da Érica como repórter. Se ela vai me subir bem, se ela vai trabalhar comigo, o diretor vai falar. Mas, na verdade, ela quer ser atriz. Como que é o nome do diretor? Carlos. Eu, Carlos. Carlos, um beijo. Não, ela quer ser atriz. Não, 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 não. Não faz isso, não. Me ajuda, Léo Maia. Me ajuda. Me ajuda. Tem que estudarão, mano. Hashtag Sai Renato. A minha câmera, hashtag Sai Renato. Hashtag, a gente dá carinho. Galera, vamos lá. Hashtag Sai Renato, entra a Érica Godorra. Acabou comigo, mano. Faz a última pergunta, já estou arrasado. Bom, Léo, fala pra gente de shows daqui pra frente, o que você tem planejado, quais as datas, se você lembrar de cabeça. Ah, não, lembrar, não sei nem que dia é hoje. Lembrar, não. É o aniversário dela. É o aniversário interessante. Hoje é dia 22 de setembro. Opa, 22 de setembro. Esse final de semana agora? Esse final de semana vamos fazer no Charles Eduardo, que é aqui uma casa em São Paulo, super legal, um lugar maravilhoso. Pô, a gente está fazendo show por aí. Vamos para o Nordeste também, fazer uma turnezinha lá. Acabei de vir de lá, mas foi tão legal que já me convidaram para voltar. Mas para quem quiser saber onde a gente vai estar e tal, é mais seguro, mais confiável, é o www.leomaia.com.br ou então o Facebook Leomaia Oficial, o Instagram também Leomaia Oficial. Ali está a parada toda certinha. Valeu. E é isso. É, só a última pergunta aqui, qual a resposta. E aí, a Érica serve como repórter? Boa, maravilha, já caiu, irmão. É isso aí, Renato, o Repórter Show. Se deu mal com a Érica e o Leomaia. Valeu, gente. Tchau, galera. Valeu, galera.